Olha eu aqui, 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 olha o meu cabelo, eu sentei, olha o meu cabelo, olha o meu cabelo, olha o cabelo velho de marito, olha, Silvana Teixeira, a plateia, gente, muito legal, muita emoção, então no Bambalalão que eu participei dos anos 80, dos anos 90, aqui junto com Gigi Aielli, Silvana Teixeira, grande eleico, João Acaiabe, Silvana Teixeira, Maria Amélia de Carvalho, a Maria Amélia, com seus bonequinhos do pantoste, olha que lindo, as brincadeiras, e no vermelho, e no vermelho, olha lá, olha o palhaço de pitaque também aí, brincando com a Gigi, a GGL, um beijão Gigi, olha nós aqui no Bambalalão, Gerson Diabreu, o querido e saudoso Gerson Diabreu, olha lá nós brincando com a Gigi, a Maria Amélia, o Carlos Barreto, beijo, 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 beijo para todos, o Cláudio Chequemate, que abre uma recada, gente, uma grande turma, uma saudade imensa desse programa que marcou época na TV Cultura, olha aqui, olha aqui, a gama aqui, a turma do Bambalalão, em 1977, com o Bambalalão, que olhava em balão a infância de muitos telespectadores, até 1990, a criação do diretor Marcelo Amadei, nele, então se brincava a turma do Bamba, formada por nós, os artistas aqui, olha, tão close aqui, olha, Gigi Enel, Silvana Teixeira, os palhaços de pitaque, pampã, Matheus Esperança, e perereca, João Tadeu, professor para papó, que era o Chiquinho, saudoso, Chiquinho Brandão, um beijão para todos vocês, explicar o que a gente tem, o Bambalalão.